Teve um atentado a bala que resolvi uma mulher feita e outra morta nas primeiras horas da manhã desta, senhoras e senhores, desta quinta-feira aqui na cidade de Iguatú. As vítimas chegaram a andar, pelo menos as duas mulheres, deram entrada no hospital regional da cidade de Iguatú, uma delas evoluiu a óbito. E o registro dessa informação de toda a movimentação ainda acontece neste momento na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatú. O nome das envolvidas não foram divulgados até o momento, as circunstâncias, obviamente, ainda seguem sendo apuradas, as motivações deste fato. E esse crime aconteceu nas proximidades de um restaurante, de uma churrascaria, na verdade, próximo ao próprio hospital regional da cidade de Iguatú. Essas duas mulheres seriam irmãs, pelo que apuramos, e uma delas permanece ferida, aguardando atendimento mais especializado na própria unidade de saúde. Enquanto a outra evoluiu a óbito. Portanto, inclusive, é o décimo terceiro homicídio registrado na cidade de Iguatú neste ano de 2024. E a polícia segue, repito, apurando as motivações. A cena do crime é essa aí, que está na tela da rede social de quem nos assiste. Imagens produzidas pelo colega, companheiro Paulinho Neto, logo na manhã de hoje. E teve uma tentativa também de homicídio, senhoras e senhores, registrado também aqui na cidade de Iguatú. Esse fato foi na região da comunidade das Barreiras, não sei especificamente se nas Barreiras dos Pinheiros, Constantinos ou Paraibanos, mas naquela região, na área rural aqui da cidade de Iguatú, foi registrado de fato essa tentativa de homicídio também aqui em nosso município. No município, senhoras e senhores, na região, para ser mais específico, na região ali da entrada da comunidade da Varjota. O homem está, inclusive, deu entrada no hospital regional da cidade de Iguatú. Sabe-se aí que seria um homem vítima deste atentado à bala. Ocorriu também nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. O nome dele não foi divulgado, mas ele se encontra no centro cirúrgico do hospital regional da cidade de Iguatú. Portanto, amanhã já muito violenta aqui em nosso município, com o registro dessas ocorrências da área da segurança pública e área policial. Qualquer novidade, vamos atualizando aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, no decorrer da nossa programação, seja ela de entretenimento ou jornalística, com mais notícias, às 11h30, com o Paulinho Neto e toda a equipe de repórteres mais. Então, vamos lá.